Música Iguerá Palavra Eu vou saber O que Quero fazer Iguerá Palavra E Eu vou saber O que Quero fazer Música 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 Vamos lá Então Estamos E Música Música Eu vou saber o que quero fazer Pique a palavra aí Eu vou saber o que quero fazer Pique a palavra Pique a palavra Pique a palavra Pique a palavra Eu vou saber o que quero fazer Pique a palavra Pique a palavra Pique a palavra